E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marco e hoje a gente vai jogar Blooms TD6 pela primeira vez, cara. Eu só peço uma coisa a vocês, cara, uma única coisa. Assiste o vídeo até o final, pô. Mesmo se tiver ruim, pô, vai lavar a louça, deixa rolando aí o videozinho, vai arrumar tua cama, vai fazer qualquer coisa. Mas assiste até o final aí que vai tá fortalecendo a gente pra caramba. Pessoal, esse é o jogo, Blooms TD6. Eu sei que o Gaules já jogou pra caramba. O Casimiro também já jogou pra caramba. Parece ser divertido. Eu já joguei o Blooms Adventure Time, gostei um pouquinho. Não virei fã, né, mas vamos ver o que a gente vai achar do Blooms TD6. Aqui é só a gente conhecendo o jogo, tá? Nunca vi antes. E pessoal, eu vou jogar esse jogo graças ao Maspo, esse rapazinho aqui, ó. Maspo666. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Rapazinho, chegou na minha live e me doou esse jogo. Porra, mó da hora. Vamos poder jogar junto até, inclusive. Ele tem aqui uns videozinhos. Ele já tem lá seus inscritos, né? Ele fez a... Ele fez a divulgação no canal do Mestre Luang Gameplays. Aí pegou lá um pouco de inscritos. Veja aqui, ó. Ele tem a pior série de Minecraft do YouTube. Confia, cara. É a pior série de Minecraft que você pode ver. Sério mesmo, sem mentira. Olha só isso aqui. Cuidado, hein? Vou dar play. O vídeo mais esperado por vocês, cara. Eu tava vendo os comentários, cara. Bateu mais que a minha meta. Bateu mais que a meta esperada, cara. Porra. Oh, valeu aí, cara. E vamos tentar gravar pelo menos um episódio por semana dessa série de Minecraft aí. Que eu tô com esperança que vai dar certo pra... Um episódio por semana, né? Um episódio por semana. Vamos ver isso aqui. Foi postado há oito meses. O próximo vídeo foi depois de sete meses. Ai, caralho. Ih, f... Mas ele é bom. Sobrevive. Matando o cachorro. Meu Deus. Fazendo os pobres do cachorro sofrerem no Minecraft. Enfim, galera. Passa lá no canal dele e... Sei lá, dá um incentivo pro jovem. Pessoal, tá aqui o jogo, ó. Vai me desculpando se o áudio estiver alto ou baixo. É porque eu simplesmente não testei o jogo ainda. Tô abrindo aqui com vocês pela primeira vez. Vamos juntos embarcar nessa viagem aqui do BloomsTD6. Os Blooms invadiram sua cidade. Tome de volta. Cara, uma coisa que eu gosto no Blooms é a mãozinha com o dedinho que fica tocando. Nossa, muito engraçado isso. Impeça os Blooms de passarem. Como eu já joguei Blooms Adventure Time, eu não sou um noob completo, né? Mas vamos fazer aqui o tutorial. Olha. Coloque outro macaco, o Dardo, e clique em jogar. Colocar outro macaquinho aqui, ó. Sempre tenta cobrir a maior área possível. Que aí dá bom. Cobrindo a maior área possível dá bom. Aí agora vem os balãozinhos. A gente clica aqui no Play, né? É isso. Vamos ver? Ó. Aí eles vão estourando os balãozinhos. É isso. Ao passar do tempo vai ficando mais difícil. Foi fácil, não? Clique em jogar pra começar a próxima rodada. Já? Olha, vai estourando os balãozinhos. Tá. Quer me ver jogando isso em live? Segue a Twitch lá, cara. Estourar Blooms dá experiência aos seus macacos. Ah, já dá pra upar. Melhorias. Hum, que da hora. Cara, não tinha isso no Adventure Time, eu acho. No Adventure Time eu ganhava dinheiro e comprava a melhoria. Equipamento. Libere por 100 XP. Dardo de longa distância. Disparo rápido. Tiro certo. Dispara 15% mais rápido. Cara, eu vou pegar o disparo rápido. Deixa eu ver. O custo, ó. 50 XP. 80. 100. Esparo rápido. Vamos ver. Você liberou a categoria, mas ainda precisa aplicar lá os macacos no jogo. O topo é um macaco agora. Ficar nesse aqui. Ah. Então, só pode ser em... Ah, entendi. Não é nos dois. É em um por vez. Nossa, ele ficou ligeiro pra caralho. Precisa de ajuda? O que é isso? Quincy é um herói macaco que se melhora durante o jogo. Ele pode estourar vários blooms a cada tiro. Quincy é esse aqui, né? Ah, o raio dele é bem grande, ó. O raio dele é bem grande. A gente... Ó, vou colocar aqui. A gente vai acertar bastante bloom, cara. Ah, gostei, mano. Na moral. É bem friend family. Apesar de eu ser politicamente incorreto, né? De eu ser mal visto na sociedade. Dá pra gente fazer isso aqui, cara. Lá vem, ó. Cara, o Quincy é muito rápido. Nossa. Não tá nem chegando lá, cara. Nossa. Ó, gostei. Ó, e tamo ganhando dinheiro também. Será que faz com esse dinheiro? Ó. Escolha um macaco pra liberar. Tem um bumerangue. Lança um bumerangue que segue uma rota curva. Bom alcance e perfuração. Um rajada curta de taxinhas em oito direções. Lança uma poderosa bomba contra o blooms. Baixa cadência de tiro, mas afeta a área ao redor da explosão. Estouro e congela blooms próximos por um momento. Blooms congelados ficam imunes a dano perfurante. Não congela blooms brancos zebra ou de chumbo. dispara uma bola de cola. Cara, eu vou pegar esse aqui, mano. Vamos colocar ele? Ahn... Colocar aqui, ó. Pera aí. Aqui. Tá bem posicionado, não tá? Acho que dá pra gente colocar até mais. Ó, e já dá pra upar o macaco. Que doideira, gente. Como é que upa isso aqui? Disparos muito rápidos, dados de longa distância. Bora liberar? Hum... 400 XP? Eu ainda tenho 410. Tiro certo. Vamos liberar o tiro certo. Ó. Hum... Aqui a gente já... 450, 400, 500. É. E agora pra colocar? Não tem como colocar? Tiro certo. Coloquei. Ok. Ah, gente. Entendi. A gente usa o XP pra melhorar a habilidade e usa a grana pra colocar a habilidade. Entendi. Da hora. Bora lá? Vamos colocar devagar pra ver? Não. Vai rápido mesmo. Pô. Aqui eu quero ver devagar. Parece que ele joga cola só em uma cola só em um, né? Eu achei que ele ia jogar um jatão de cola, mas também ia ser muito apelão. Você tem uma habilidade ativada. Ela criam poderosos efeitos temporários para ajudá-la a vencer. Escolha cuidadosamente quando usá-las, pois cada uma tem uma recarga antes de poder ser usada novamente. Como assim? É. Como assim? Vamos colocar outro macaquinho aqui, pra ver Aqui, ó O macaquinho aqui Hum... Pera aí Não dá pra mover, né? Não dá pra mover Eu acho que eu vou deixar isso aqui Pra colocar aquele negócio rosa Que atira taxinhas Se eu conseguir liberar ele agora Então, o macaquinho aqui vai Acalhar Deixa eu ver o que que dá pra fazer Tira o certo de lâminas Disparos rápidos Será que dá? Dá, hein? Hum... Interessante, gente 190 190 Ó É isso Disparo a longa distância Disparos rápidos Beleza Vamos ver o que vai acontecer agora Blooms verde Nossa, esses aí tem muita armadura, não tem? Uma rodada por fim Nossa, quem dera se o fim chegasse Fim do Hora da Aventura, tá? E aí? Pô, eu gostei, cara Na moral, valeu aí, Máscoo Pela Generosidade, cara Porra Eu sei que eu preferi um Pix de 30 reais Mais um jogo de 30 reais Tá mais do que maravilhoso Vai render conteúdo Ó, ganhei dinheiro ainda Ó, louco Porra Aí, galera Vocês querem uma... Alguma série Algum vídeo com o Máscoo Jogando nós dois? Atualização de Torre Nova Incrível O domador de feras Comanda poderosas feras terrestres Aquáticas e aéreas Para ajudar na sua luta Com cruz blooms Missões Parta para aventuras desafiadoras E divertidas E aprenda mais sobre os macacos Novo mapa intermediário Nossa, isso aqui é tudo novidade Coisa que eu... Eu acabei de chegar Tudo é novo, então Atualização em 36 É, entendi Isso aí é uma nota de atualização Galera Se vocês quiserem deixar Dicas Aí embaixo Nos comentários Pode deixar Espaço aí É de vocês Vamos ver O que eu vou fazer Aqui agora, gente Tem esse ovo Brilhando Dinheiro de macaco Dinheiro de macaco Para um macaco Youtuber Recompensa diária Ah, tem recompensa diária, cara Eu não sou muito fã De recompensa diária, não Porque Eu não gosto De me sentir preso Numa coisa Tem um presentinho Aqui também Liberado nível 20 Missões Libera nível 40 Libera nível 20 Nível 10 A gente só vai conseguir Fazer missão No nível 10 Pera Desafios diários E eventos São liberados Nível 20 A gente pode fazer o que? Jogar? Heróis? Quincy Nossa, tem tanta opção Aqui pra gente mexer Jogo social Poderes Conhecimento Vamos ver o que é isso Você começará a ganhar Pontos de conhecimento Simil a partir do nível 30 Campo dos simios Toco da árvore Sempre da cidade Foi aqui que a gente jogou Não, não É totalmente É diferente Iniciante Intermediário Avançado Expert Não dá pra ver Tem que ser no iniciante Bora aqui na primeira fase Bora botar no difícil Pra ver se a gente tanca No difícil Os macacos Custam mais que o normal Você começa na rodada 3 Os blooms Se movem um pouco mais rápido Você tem 100 vidas Vencer a rodada 80 No difícil Te dá uma medalha de ouro Na pista Putz Ó Porra Vamos começar com o herói? Vamos começar com o herói O Quincy Vamos ver o que vai acontecer Pô, que da hora, mano E aí, gente Eu tô com 200 Ainda não dá pra fazer nada Eu vou ter que dar play de novo Ó Já dá pra gente Comprar um macaco Poxa Pena que não dá pra mover, né Dá pra comprar? Ó, então a gente A gente acumula Experiência de um jogo Pro outro, cara Que da hora, mano Logo, logo A gente vai ter Tudo isso aqui liberado Caramba Gostei, cara Eu achei que Cada Cada jogo Você tinha que acumular Experiência Tudo de novo Poxa Ah, agora eu quero Esse carinha aqui O Cospitaxinha Na moral Eu vou ver Como é que ele funciona Já já Pô, o Quincy ali na frente, mano Tá lascando, não tá? Fala sério Cospitax Ah, pessoal Será que vai Ah, pessoal Acho que eu fiz cagada Vamos colocar pra ver O que acontece Como eu disse É que a primeira vez Que eu tô jogando Tá Não tem como você Querer Que eu seria profissional Bora ver O que vai acontecer Ah, mano Ela atirou? Vamos ver se ela tá atirando Ah, pior que Ele nem tá passando Pelo Quincy Continue jogando Blooms, TDCs Regularmente Confira novas atualizações Mapas E eu não consegui ler tudo Vamos lá Eu quero ver A taxinha em ação, cara Pô, pessoal Deu ruim, cara Joguei fora ela Parece que ela não tá atirando nada Tá atirando? Ah, ela subiu de nível Acho que ela atirou sim Quincy Não, deixa o Quincy quieto Deixa eu ver isso aqui Melhoria Ó Mais taxinhas Taxinha de longo alcance Cara Essa aqui, mano O alcance dela Precisa ser maior Não precisa? Fala sério Ah, cara Agora eu quero ver Ó, ela tá atirando agora? Ah, meu amigo Tá atirando Poxa, agora Ah, não Agora a gente Pô, agora a gente acertou Fala sério Nível 4 Eu quero liberar o Boomerang agora Tá, mas Poxa, tá dando um Tá dando um problema Porque Tem que upar o macaquinho também Não tem? Vamos colocar o macaquinho onde? Eu acho que aqui seria outra taxinha Então vamos colocar o macaquinho Aqui Vamos colocar o macaquinho aqui Nesse local Disparo a longa distância Isso aqui Longa distância Ahn Disparo rápido Ok Vamos lá Caralho Isso aqui tem 80 rodadas, gente Eu não acredito nisso Olha só 80 rodadas Meu amigo Esse jogo é infinito Tem conteúdo aqui pra vida inteira, cara Ah, meu Deus Pode dar play Olha só Caramba Caramba E o que o macaco Boomerang faz? Não, deixa ele quieto aí Vamos dar play de novo Eu acho que eles dão conta Ó Quanto mais você usar um tipo de macaco Mais melhoria você liberará pra esse tipo Porra, mano Da hora Vamos colocar aqui, ó O O macaco da colinha Vamos colocar ele aqui, ó E a gente tá com bastante dinheiro, tá? Aliás A gente não tá com tanto dinheiro assim, mas Pode passar a Blum Que tem mais outro macaquinho aqui Tem outro ali ainda pra pegar Pode ir de novo Vai indo Nossa, cara Na moralzinha, eu ganhei Eu gostei, velho Por máximo Fortaleceu demais, velho Na moral, velho Brigadão, bicho De coração Vamos colocar aqui Longo alcance Ó Caralho A gente é estrategista, velho Na moral Não passa nada, fi Bora botar o bumeranguezinho agora O bumerangue Eu vou colocar onde, gente? Vamos colocar o bumerangue aqui Junto desse outro macaquinho Que aí ele Poxa, cara Eu acho que eu vou colocar ele aqui, tá? Vamos ver o que ele faz Blooms regeneradores Esses lindos blooms em formato de coração Crescerão camadas perdidas a cada instante Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Ó Tô louco Ele regenera mesmo E é rápida a regeneração dele, tá? Dá pra aumentar o macaco Cola Melhorias Cola mais forte Pode mover dois booms por disparo Bora colocar dois blooms por disparo Dá pra fazer isso aqui também? Dá Cola corrosiva Ah, caramba Que delícia Pô, mano Que da hora Taxinha de super alcance Ah, mano Pelo amor de Deus Isso aqui, né? Dispara taxinhas mais rápido Ahn Boa Ó Cara, tá ficando muito top Isso aqui, velho Mais taxinhas Opa É, acabou nossa grana agora Bora Colocar pra vir mais Ó Ó Ó o bumerangue Que da hora Ele sai Ele bate vários, cara Ó Olha isso Ah, eu gostei, velho Na moral Gostei Boa Nosso heróizinho Tá upando, hein Pode ir Pode ir Dá pra gente Fazer nossa parada Não Sem querer Sem querer Não quero colocar mais aqui Não precisa ainda Olha só Esses dois macaquinhos Até esse bichinho aqui Quase não tá trabalhando Blooms pretos São pequenos Mas contém dois rosas dentro também São imunes a explosões Nossa Então eu tenho que colocar Um Algum bicho de tiro rápido aqui Pra já sair pegando Blooms preto Vamos colocar um macaquinho aqui E esse macaquinho aqui A gente já vai É baratinho mesmo Pra upar Caminho fechado Por que que tá fechado Só dá pra colocar dois Não dá pra colocar um O de cima Sei lá Galera Bebam água, tá Bebam água Que é bom pra saúde Olha, ele tá errando Ele tá errando Não tá Primário macaco Estouro e congela Blooms próximo Por um momento Dano perfurante É tudo que eu tenho Então eu não vou Colocar ele agora não O que que eu faço Gente Não, pera Eu quero clicar aqui Tiro triplo Tiro certo Nossa Tamo ganhando XP rápido Usou uma besta De longo alcance Poxa Nossa Mas ficou muito Sinistro Ele Já já A gente vai pôr uma besta Pra ver como ele fica Bloom branco São como Bloom preto Mais imunes A efeito de gelo Da hora Já começaram a chegar aqui Tá vendo Bora lá Pode ir mais Blooms Blooms Camuflados Não são afetados Por seus macacos A menos que haja uma forma De detectá-los Quincy pode nível 5 E macaco dardo pode Com a melhoria Mira melhorada Vixe Será que eu tenho Mira melhorada? Acho que tenho Tá Vamos ver o macaco dardo Mira melhorada Ó Já colocamos a besta Nele Nossa Mas ficou com alcance Muito longo Mocaco dardo Ah Dá pra gente selecionar Pra ele acertar O O O Bloom Que da hora Mas será que ele só acerta Bloom camuflado? Bora ver Esse aqui agora Bloom roxo Eu não vi O que o Bloom roxo faz Gente Pelo amor de deus E agora? Ó Meu deus Como é que eu não vi O que o Bloom roxo faz Cara Como é que eu vejo Ajuda aqui Ah Parece que o Bloom roxo Ele tem Ele tem uma camada A mais de proteção Não sei Quincy tá aqui nível Ah O Quincy vê O balão roxo também O balão camuflado Foi mal gente Foi mal isso Ah É difícil raciocinar Cara Deve ter atenção Não deixa Vamos sair liberando Isso aqui Libera tudo Que tem pra liberar Liberado Liberado E liberado Ok E dá pra melhorar Alguma coisa Pô Vamos jogar Nossa mano Eu quero terminar Essa fase aqui Cara Na moral Eu quero terminar Macaco militar Macaco submarino Dispara Torpedo Teleguiado Contra Blooms Próximos Precisa ser posto Na água Buka nele Dispara Apesar Dado Precisa ser posto Na água Pode atirar Contra Blooms Que pode ser visto Em qualquer ponto Da tela Com um rifle E retira Duas camadas De Blooms Atingidos Voa sobre o chão Disparando Arrajada de dados Altamente perfurante Caramba Sobrevoa a área Sempre que você direcionar Dispara duas armas De dados pesados Nossa Ah eu Vou liberar Outro atirador Deixa eu ver O que o atirador Faz Ele pode estar Em qualquer lugar A tela Vamos testar isso Vamos testar isso Agora Cara Eu gostei Desse macaquinho Olha Olha Não dá pra fazer Nada A gente só Tem três habilidades A gente só pode Escolher duas Isso aqui É Como assim Eu não entendi Vamos deixar Ele de jeito Que tal É Não dá pra fazer Mais nada Tamo pobre De novo Bloom de chumbo Eles são feitos de metal Então não são afetados Por coisas afiadas Tem tipo Eu não tenho bomba Nenhuma E agora Gente Gente Eu não tenho bomba Gente Oh não Ai Ai Oh Como que eu ia Adivinhar isso Como Como que eu ia Adivinhar isso Cara Para Ah não Pessoal Que isso Pô Pessoal Como é que eu ia Adivinhar Que precisa ter O canhão Também Pô Foda né Oh Mas fala sério O joguinho é bom Eu gostei Se vocês quiserem Ver mais vídeo Aí no canal Deixa aí nos comentários Mas é certeza Que na Twitch Eu vou jogar Tá Quiser Seguir a Twitch Tá aí o link Todo lugar do meu canal Tem um link da Twitch Na descrição É Na Na aba sobre Do canal Também tem E Cola lá Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Aí pô Ahn Quiser deixar um like Aí é bem vindo Quiser comentar alguma coisa Aí também é bem vindo E valeu 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 Maspo Tchau Tchau Amém.